Gravação iniciada, presidente. Ok, Marco Antônio. Bom dia a todos, colegas, novamente. Nós havíamos iniciado a sessão mais cedo, só que por uma questão de problema técnico na gravação do vídeo anterior, no JITSE, a assessoria do CARF solicitou que a gente reiniciasse a sessão com outro endereço, inclusive, no JITSE. Então, por conta disso, nós estamos iniciando a sessão de julgamento um pouquinho mais tarde. Mas tudo bem, agora parece que está tudo ok, vamos então iniciar a sessão de julgamento da segunda turma ordinária da quarta câmara da segunda sessão do CARF do dia 4 de fevereiro de 2021. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Márcio Augusto Sequef Salen, Gregório Reckman Jr., Luiz Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Cláudia Borges de Oliveira, Ocone Medeiros da Silveira. Nós temos na sessão de julgamento do período da manhã, do dia de hoje, três pedidos de sustentação oral. Os pedidos são em relação aos itens 82, 83 e 84 da pauta. O item 82 e 83, os três itens, né, são de relatoria do conselheiro Luiz. Marco Antônio, a patrona do item 82 já está na sala de espera, já está pronta para ganhar? Para fazer a sustentação oral. Então, colegas, vamos iniciar, então, pelo item 82 da pauta. Só lembrando que toda vez que na pauta tem pedido de sustentação oral ou de acompanhamento, nós damos preferência a esses itens, julgamos eles primeiro, para já liberar os patronos. Depois que nós julgarmos esses três itens, aí nós seguimos na ordem normal da pauta. Vamos fazer, então, agora o julgamento do item 82 da pauta da contribuinte de Ossese de São João, da Boa Vista. Eu vou pedir, então, ao Marco Antônio, que é o nosso assessor, que está acompanhando a turma lá no CARF, que chame a nossa sala, a patrona da contribuinte, a doutora Marcela Valeriano Daut. Pode chamar a patrona, então, Marco Antônio. Ok, presidente, farei a convocação agora. Ok, obrigado. Item 82 da pauta, doutora Marcela Valeriano, que o processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 82 da pauta, doutora Marcela Valeriano, que o processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrona convocada, presidente. Ok, obrigado. Só um pouquinho. Obrigado. 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 Tive um problema técnico aqui na minha iluminação. Obrigado. Bom dia, estamos continuando. Estamos, doutora Marcela. Você está sem vídeo? Estou sem vídeo. Estou com vídeo e microfone ativos. Mas a sua imagem não está aparecendo para nós. Olha, meu microfone e meu vídeo estão ativos, aparecendo. Conseguem me visualizar agora? Não. Você consegue ver todo mundo na tela? Consigo. E você consegue se ver na tela? Consigo. Que engraçado. O sinal da doutora Marcela está fraco dele. Sinal fraco, talvez? O sinal é, se você for ver ali na janelinha dela, pelo menos para mim, está cinza, né? Isso indica o sinal fraco. Os nossos estão todos verdes, então pode ser o sinal de internet dela que está fraco. Pessoal, faz assim, todo mundo, baixa a qualidade do vídeo, vamos deixar a qualidade baixa. Eu não tinha deixado o meu aqui, inclusive deixei agora. O meu está aparecendo como um bom senhor. Conseguem me ver? Não conseguimos ver, doutora. Não está aparecendo. Marco Antônio, a patrona está aparecendo para você aí no CARF? Não, presidente. Talvez se fosse o caso dela sair da sala e tentar entrar novamente, né? Mas tinha que ser rápido, né? É só recarregar a página da internet, atualizar. Ai, meu Deus. Tchau. Amém. 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 Marco Antônio. Presidente, ela está na sala de espera. Acabei de enviar um link para ela novamente da sala. Marco Antônio, ela é atualidade, ela não conseguir a conexão. Qual que é a orientação que vocês recebem em relação a isso? A gente tira o processo de pauta, surpreende até... Vamos ver se ela consegue agora. Não, não consegui entrar. Qual que é a orientação, Marco Antônio? O presidente tem que consultar com a Poliana. Consulta rapidamente com ela para mim, por favor. Eu queria até a parte da manhã inteira para poder tentar restabelecer a conexão e julgar mais para frente o processo dela, né? No caso, por enquanto é isso. A gente tem que julgar o do próximo patrono e ver se ela consegue novamente. Antes de encerrar a sessão da parte da manhã. Tá, então aí você consulta a Poliana para deixar bem certinho qual que é a providência tomada? Tá, já é. Então a gente vai passar para o próximo patrono, isso? Isso, eu vou avisá-los para não entrar os dois juntos, então, tá? Então, vamos fazer o julgamento agora do item 83 e 84 da pauta. Então, vamos lá. Presidente, pode fazer a convocação do próximo patrono? Então, vamos fazer o julgamento para o próximo patrono. Ele está já à disposição, pronto, né? Colegas, vamos fazer então agora o julgamento dos itens, já que deu problema de conexão lá com a patrona do item 82, vamos fazer depois desse julgamento e vamos fazer agora o julgamento dos itens 83 e 84 da contribuinte Companhia Agrícola Quatá, de relatoria do conselheiro Luiz. O patrono é o doutor Márcio Maron, que vai fazer a sustentação oral. Marco Antônio, então, pode chamar o patrono na anunciação. Ok, presidente, pera a convocação agora. Item 83 e 84 da pauta. Doutor Márcio Maron, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 83 e 84 da pauta. Doutor Márcio Maron, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Ah, tenho convocado, presidente. Ok, obrigado, Margotão. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia, doutor Márcio. Seja bem-vindo à nossa sala virtual. Nós vamos fazer o julgamento agora dos itens 83 e 84 da pauta da contribuinte Companhia Agrícola Quatá, de relatoria do conselheiro Luiz. Nós vamos começar pelo item 83 da pauta. Eu vou passar a palavra ao conselheiro Luiz para fazer a leitura do relatório. Se possível, Luiz, fazer um resumo do relatório. A gente pede que faça um resumo. E aí, após a leitura do relatório, ele passa a palavra, doutor, para uma sustentação oral de 15 minutos, ok? Depois da sustentação, o relator faz a leitura do voto. Luiz, item 83 da pauta da Companhia Agrícola Quatá pode iniciar a leitura do relatório. Luiz, está sem o microfone, Luiz. Bom, desculpa aí, pessoal. Luiz, vem que usou um cara em face de decisão de primeira instância que julgou procedente em parte da impugnação e manteve o impacto crédito tributário. Constituiu em 6 de setembro de 2017 em face da Companhia Agrícola Quatá em 15 de maio de 2009 que foram, só esclarecendo aqui, porque foram certificados de lançamento a empresa principal que foi fiscalizada e as solidárias. Então, em 6 de setembro de 2017 a Companhia Agrícola Quatá foi o lançamento se aperfeiçoou em face da Companhia Agrícola Quatá em 6 de setembro de 2007 e em face das normais solidárias que estão aí alencadas em 15 de maio de 2009. Consignado no... o lançamento consignado no autoinflação dedicado 37.087.945 valor total de R$ 629.620,30 com foco em contribuições sociais previdenciais fota patronal incidente sobre o valor do serviço pago a trabalhadores cooperados contratados por internet cooperativa do trabalho conforme o discriminado no relatório fiscal. Cientificadas do teor de decisão de primeira instância em 11 de setembro de 2010 a impugnante agora recorrente apresentou recurso voluntário de março de 2010 pegando em apertada 6 inaplicabilidade da lei 9876.99 introduziu o inciso 4 ao artigo 22 da lei 8.212.91 ao caso concreto uma existência de cessão de mão de obra limites à exigência da contribuição previdenciária artigo 951 da Constituição Federal e ilegitimidade da atribuição de responsabilidade solidária. Nessas certificadas aqui eu coloquei assim certificadas porque o plural eu vou até melhorar o texto porque o recurso da 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 do devidor principal também foi acompanhado de recurso voluntário de aliás também abrangeu petição de de algumas solidárias tá por isso que tá no plural aqui todas todas foram certificadas agora agora o recurso foi foram todas as solidárias que recorreram apensa a esse processo isso aqui é uma informação relevante apensa a esse processo encontra-se o passo número 15889 000 401 2773 e controla o crédito tributário constituído pela administração dedicada 37 08 7 9 3 7 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 o curso foi formalizado o processo da atividade principal o desculpimento da atividade do desculpimento da obrigação principal e foi formalizado o processo do desculpimento da obrigação social CFL 68 houve julgamento da DRJ em ambos e o recurso voluntário da da obrigação principal o entendimento da Receita Federal abrangia também a obrigação acessória então em função disso a DRJ não a unidade preparadora da Receita Federal apensou os processos então só lembrando que em ambos houve impugnação e em ambos houve opções de DRJ só que a Receita Federal entendeu que pela pertenência temática o recurso voluntário do processo principal abrangia também a obrigação acessória aí nesse contexto eu esse julgamento na verdade abrangia os dois processos porque a a causa de pedir do que está o recurso voluntário ela desrespeita a aos fatos que estão que derem seja o lançamento da obrigação acessória é sem quantas razões é o relatório presidente Ok Luiz Dr. Márcio pode então iniciar sua sustentação oral o prazo é de 15 minutos pode começar Perfeito Senhores conselheiros bom dia obrigado pelo tempo dos senhores como o senhor relator colocou esses dois PAs eles são vinculados no primeiro deles o 2007 64 o que se discute é a exigência de contribuição previdenciária sobre pagamentos feitos a cooperativa de trabalho tá sob o entendimento de que deveria ser aplicado o artigo 22.4 da 8212 que como nós sabemos foi julgado inconstitucional com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no RE 595 838 tá e a partir desse julgamento o CARF já tem reiteradamente cancelado exigências como essas tá no memorial que eu encaminhei aos senhores eu cito por exemplo o acórdão dessa turma de outubro do ano passado é o acórdão 2402 008 974 exatamente nesse sentido encampando a aplicação do RE 595 838 então no PA principal tudo o que se discute é a cobrança de contribuição previdenciária que tá abrangida então por esse julgamento do STF de outro lado o segundo PA que é o de final 2007-73 trata da multa isolada por omissão das informações relativas a estes pagamentos em GFIP então por óbvio se sendo reconhecido que não era devida a contribuição previdenciária sobre aqueles pagamentos eles evidentemente não deveriam estar incluídos em GFIP e por isso os dois processos precisam ser julgados juntos e também nesse sentido eu trouxe no memorial aos senhores uma série de julgados em situações absolutamente idênticas a presente então para encerrar o que pede a recorrente aqui que seja dado o provimento do seu recurso voluntário com o cancelamento das exigências do PA 2007-64 assim como do PA 2007-73 é isso senhor presidente muito obrigado e eu fico à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário ok então Luiz então pode fazer a leitura do voto eu vou fazer só uma breve correção do que eu tinha falado no início é quando eu falei que não tem todas as solidárias que tinham recorrido eu vou fazer uma correção porque na verdade foram todas as 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 solidárias todas as todas as solidárias foram três empresas elas todas as três apresentaram juntamente com o devidor principal uma única peça recusada então houve repulsão também das demais solidárias só para revistrar isso aí para não ficar uma uma desconformidade com os autos nesse aspecto aqui eu vou eu vou ser bastante eu vou pedir venha ao colegiado e ao patrônico ser bastante pragmático e direto na matéria sem necessidade de leitor do voto porque é matéria já consolidada no ordenamento jurídico que já foi objeto do R 595838 que julga a inconstitucionalidade do artigo 12 exercício 4 com a redação dada pela lei 987699 e como eu pelo fato como eu como conselheiro do CAF e todos nós estamos vinculados às visões do STJ aliás não só do STJ em recursos competitivos como do STF em repetição geral que foi o caso e que considerando ainda que o lançamento o único fundamento legal da rubrica foi o 227 que é a contribuição das empresas geral relativamente a serviços que eles são prestados por cooperadores por cooperados com intermédio de cooperativa de trabalho ou seja não há outro fundamento para o lançamento da rubrica eu já vou adotando para ganhar preços processuais e eu estou votando por da provimento da repulsão otária para cancelamento integral do lançamento consignado de outra fração dedicado 37.087.9465 controlado por este processo esse que nós estamos julgando bem assim para excluir da base de cálculo da multa aplicada de outra fração dedicado 37.087.9376 CFL-68 do PAS 289.00.401.2773 em apenso isso porque a base de cálculo da multa aplicada pelo fundamento legal pelo CFL por um fundamento legal 68 corresponde a 100% das contribuições não declaradas porque as contribuições é se foram objeto do lançamento da obrigação principal ou desculpem da obrigação principal portanto atenção ao voto presidente então nós julgamos aqui na verdade dois processos em um pela forma como a Receita encaminhou o processo ok Luiz colegas em relação ao item 83 da pauta vamos começar por esse em relação ao item 83 da pauta que é a obrigação 83 é a obrigação principal né Luiz isso em relação a obrigação principal esse o o o caso o 83 é isso aí é o esse processo trata da contribuição de 15% 15% prevista no inciso 4 do artigo 22 da lei 212 que foi declarada em consome pelo STF e o conselheiro relator então está votando no sentido de dar provimento ao recurso voluntário cancelando o lançamento alguém gostaria de comentar o processo ou o voto do relator não Marcio em relação a esse item 83 como que você vota relator Gregório acompanho Renata acompanho Rafael eu acompanho o presidente Francisco ele falou bem acompanha que saiu baixo acompanho eu vou acompanhar a Ana também acompanha eu também acompanho então colegas para o item 83 da pauta item 83 da recorrente companhia agrícola Quatar ficará assim o resultado acordam acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário o provimento no voto do relator é cancelar o lançamento então no dispositivo ficará apenas acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário e estou consignando o doutor na pauta que fez sustentação oral o patrono da contribuinte doutor Márcio Maron ok vamos fazer agora o julgamento do item 84 em que pese estarem todos juntos vamos fazer separadinho para ficar mais organizado né o item 84 também é da contribuinte da contribuinte e companhia agrícola o item 84 trata da multa da GFIP CFL 68 é uma multa decorrente desse lançamento da obrigação principal que foi cancelado né em conclusão o relator está votando no sentido de cancelar também o lançamento em relação ao item 84 da pauta é multa decorrente está dentro do mesmo processo dentro do mesmo voto inclusive a decisão em relação ao item 84 da pauta vou coletar de novamente os votos Márcio em relação ao item 84 da pauta a multa da GFIP que está sendo cancelado porque foi cancelado o principal tá o relator está votando por cancelar e dar provimento ao recurso voluntário também sobe só um pouquinho só um instantinho só um instantinho a presidenta queria só fazer uma complementação da aqui da argumentação em relação ao processo esse 84 só para não dizer uma acessória fala vai estar no texto que o patrão vai ter acesso depois do contribuí mas pode ficar registrado que com relação aqui a multa mais benéfica que foi objeto de pedido e foi ajudado pela DJ essa peça eu estou aqui informando que quando o pagamento ou o parcelamento do débito apurado no débito 37 97 9376 que é desde o processo da obrigação acessória em apenso deve ser observada a portaria conjunta PGFN e FNB 14 de 2009 bem assim a gente somou a matéria FRB 971 971 2009 artigo 476A que regulamenta esse procedimento da portaria conjunta 14 de 2009 e observando que traz esse procedimento desses dois dessas duas legislações convergem com o prescrito anunciado 109 suma a CAF era só isso adentro para ficar registrado a leitura do voto a forma mais completa tá certo então colegas em relação ao item 84 da pauta o relator então também vota o voto dele está dentro do voto do item 83 vota no sentido de cancelar o lançamento em relação ao item 84 da pauta que trata-se de multa por descumprimento de obrigação acessória multa da GFIP código de fundamentação legal 68 então o voto então é no sentido de dar provimento ao recluso voluntário também em relação ao item 84 Márcio como você vota em relação ao item 84 relator Gregório acompanho Renata acompanho Rafael eu acompanho o relator Francisco acompanho Ana com o relator eu também acompanho o relator então em relação aos dois itens da pauta 83 e 84 está sendo dado provimento ao recurso voluntário deixa eu consignar aqui na ata o resultado para o item 84 para o item 84 da pauta ficará assim registrado na alta item 84 da companhia agrícola Quartar acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário também estou registrando aqui a sustentação oral do doutor Márcio Maron ok doutor feito então o julgamento desses dois itens perfeito que o senhor pode apregoando os outros itens e também o senhor pode por opção julgar mas só que aí o senhor vai ter que constar na ata que a patrona não esteve presente pela falta de internet dela né realmente não conseguiu tá é então tá bem a gente tem a manhã toda né para fazer esse item vamos ver como é que vai vai transcorrer durante amanhã então tá eu vou seguir normal na pauta tá qualquer coisa você avisa a gente tá ok presidente ok colegas vamos então agora julgar os itens da pauta da manhã do dia de hoje né nós a pauta de hoje começa no item 73 porém dado adiantado da hora ontem dado o adiantamento dos nossos julgamentos dado o tempo livre que a gente teve no final da sessão porque conseguimos julgar mais terminar mais cedo a pauta de ontem nós adiantamos alguns itens então nós julgamos ontem o item o item 73 da pauta o item 74 da pauta o item 75 75 da pauta julgamos também os itens 76 e 77 e agora vamos julgar o item 78 e 79 que são da contribuinte PEV comercial limitada item 78 e 79 da contribuinte PEV comercial limitada ambos de relatoria do conselheiro Gregório Gregório você vai seguir a ordem vai começar pelo 78 mesmo vamos fazer primeiro 79 79 então tá colegas vamos fazer o julgamento agora do item 79 da pauta da contribuinte PEV comercial limitada pode começar Gregório eu vou direto ao voto presidente no início do voto eu falo do objeto da autuação e havendo necessidade nós retornamos ao relatório da admissibilidade o contribuinte ele inaugura o recurso voluntário dele arguindo a desnecessidade de interposição do depósito a interposição do recurso voluntário e isso aqui já é uma matéria simulada mas ainda assim eu não estou conhecendo integralmente do recurso voluntário pelas razões a seguir expostas tratos presente casos de lançamento fiscal com vistas de contribuições devidas à seguridade social correspondentes à remuneração não descontada dos segurados empregados e contribuições individuais a cota patronal financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de capacidade laborativa decorrência dos riscos ambientais de trabalho e as contribuições destinadas a terceiros incidentes sobre a remuneração paga e o crédito dos segurados empregados na empresa ao sócio-gerente Pedro Alves Tavares e aos demais contribuintes individuais que lhe prestaram serviço a contribuinte na impugnação apresentada defende em síntese os seguintes pontos regularidade da contabilidade ofensa ao princípio da legalidade ofensa ao princípio da capacidade contributiva e decadência já em sede recurso voluntário além de impugnar pelo reconhecimento da decadência em relação aos fatos geradores anteriores agosto de 2001 a contribuinte defende também a impossibilidade de cumulação da taxa selic com juros de mora é flagrante pois a inovação operada em sede de recursos tratando-se de matéria percusa em razão a não exposição na primeira instância administrativa não tendo sido examinado pela autoridade de julgadores de primeira instância o que contraria o princípio do duplo greve de jurisdição bem como o do contraditório e da ampla defesa aí eu trago toda a fundamentação o entendimento de Humberto Deutório Júnior a redação do artigo 16 inciso 3 do decreto 70 235 segundo o qual a impugnação mencionará os motivos de fato de direito que se fundamenta os pontos de discordância e razões de provas que possuir ocorre que no caso de análise não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em destaque solicitada no recurso voluntário razão pela qual não se conhece tal argumento não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente deduzida na impugnação barra manifestação de informidade devendo as inovações serem afastadas por se referir a matéria não impugnada no momento processual devido então não estou conhecendo dessa matéria da decadência conforme exposto filhos acima contribuinte neste ponto defende a perda do direito de ofício constitui o crédito tributário até a competência agosto de 2001 em face do transcurso do luxo da cadencial a DRJ neste ponto julgou improcedente a inclinação apresentada pelo direito passivo destacando que o prazo da cadencial para o lançamento das contribuições previdenciárias é de 10 anos e aí eu vou entrar aqui na análise com o entendimento da soma do impugnante número 8 que já superou esse prazo de 10 anos vou falar do artigo 173 do CTN do artigo 154 do CTN e aqui eu faço análise no caso de análise tem-se que o presente lançamento se refere aos fatos geradores ocorridos no período compreendido entre agosto de 99 a agosto de 2006 não sequencial dessa forma tendo em vista que o lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência do direito passivo da obrigação tributária que no caso concreto ocorreu no dia 3 de abril de 2007 resta configurada a perda do direito de ofício constitui o crédito tributário até a competência 11 de 2001 inclusive em face da decadência nos termos do artigo 731 do CTN então esse período aí está decaído destarte resta aferir a existência ou não de pagamento em relação às competências compreendidas no período de 12 de 2000 a março de 2002 as quais podem estar decaídas caso seja aplicável a elas a regra prevista no parágrafo 4º artigo 150 do CTN analisando os relatórios documentos apresentados ao RDA relatório que relaciona por estabelecimento e por competência as parcelas que foram deduzidas das contribuições apuradas constituídas por recolhimentos valores espetaneamente confessados pelo direito passivo e quando for o caso por valores que tenham sido objeto de notificação anteriores verifica-se que a fiscalização considerou pagamentos efetuados pela contribuinte em relação às competências de março de 2003 a maio de 2004 ou seja período não abrangido pelo luxo decadencial antes exposto concluo o voto no sentido de conhecer parcialmente o recurso voluntário não se conhecendo a alegação de impossibilidade de acumulação da taxa selic com juros de mora por falta de pré-questionamento e na parte conhecida dar provimento ao recurso voluntário cancelando seu crédito lançado até a competência 11 de 2000 inclusive uma vez que é atingido pela decadência é com o meu voto presidente ok Gregório colegas em relação item 79 da pauta o conselheiro relator está conhecendo parcialmente do recurso e na parte conhecida está dando provimento toda a parte conhecida é a questão da decadência né só que aqui o seguinte tá ele tá e aí você está dando provimento então ele está conhecendo parcialmente dando provimento o recurso na parte conhecida cancelando o crédito lançado até a competência 11 de 2001 por decadência alguém gostaria de comentar o voto do relator ou processo não Marcos como que você vota Luiz relator Renata acompanho Rafael eu acompanho o relator Francisco acompanho o relator Ana acompanho eu também acompanho o relator então para o item 79 da pauta como no caso aqui não tem a questão do mérito para julgar é só essa prejudicial do mérito que é a decadência que vai ser julgado que foi efetivamente julgado eu não vou entrar nessa questão de separar o que é mérito do que não é mérito do que é prejudicial tá eu registrei assim nada ver se está de acordo item 79 da pauta da contribuinte PEV comercial limitado acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso voluntário não se conhecendo da alegação de impossibilidade de acumulação da taxa selic com juros de mora por falta de pré-questionamento em sede de impugnação e na parte conhecida do recurso dá-lhe provimento cancelando-se o crédito lançado até a competência 11 de 2001 inclusive uma vez que atingido pela decadência é isso né Gregor ok colegas esse foi o item 79 da pauta agora vamos julgar o item 78 da pauta também da contribuinte PEV comercial limitado Gregório pode iniciar a leitura então esse é o caso de multa por descumprimento de obrigação acessória da mesma forma eu vou direto ao voto conforme exposto no relatório suba tratados presentes casos de atuação fiscal em decorrência do descumprimento de obrigação acessória consistente na apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias é o CFL 68 verifica-se pois que o caso ou a análise é uma decorrência do descumprimento da própria obrigação principal fatos geradores da contribuição previdenciária de acordo com o relatório fiscal da infração tem-se que a contribuinte deixou de informar a GFIP os valores relativos aos fatos geradores a seguir identificados e aí é uma série de pagamentos já o termo de encerramento de auditoria fiscal noticia que junto com a presente atuação foram lavados outros 5 autos e 6 notificações fiscais de lançamento de débito aí a imagem é do termo de encerramento como se vê o presente processo administrativo que se refere ao descumprimento de obrigação acessória consistente na apresentação de GFIP com dados não correspondentes à totalidade dos fatos geradores e das contribuições previdenciárias está umbilicalmente vinculado ao processo referente ao descumprimento da obrigação principal no qual se discute justamente a procedência ou não da respectiva NFLD e conforme se refere na imagem acima reproduzida do termo de encerramento constante nestes autos tem-se que a presente autuação está relacionada em tese a 6 processos de obrigação principal em consulta ao endereço eletrônico do COMPROT foi possível identificar os números dos processos administrativos referentes às NFLDs em questão conforme a tabela abaixo então eu tinha o número da NFLD fiz a pesquisa no COMPROT identifiquei o número do respectivo processo e aí consultei no CAF a situação dele está aí nessa tabela ocorre que apesar da identificação dos processos administrativos referentes ao descumprimento da obrigação principal analisando os valores apurados pela fiscalização para aplicação da multa no presente caso aí tem uma planilha da fiscalização nas páginas 58 a 60 não é possível confirmar a origem dos mesmos ou seja não tem como correlacionar com respectivos processos da NFLDs por conseguinte não é possível saber barra afirmar com absoluta certeza se os valores apelados pela fiscalização para aplicação da multa no presente processo estão vinculados a todos os processos assim identificados ou apenas algum destes neste aspecto ante a ausência de informações nos presentes autos considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada observado o limite legal e lançado no processo referente ao desculpimento da obrigação principal a luz do princípio da verdade material paradigma do processo administrativo fiscal entendo ser imprescindível no caso vertente a conversão do presente julgamento em diligência para unidade de origem para que a autoridade e a administração fiscal dote os seguintes procedimentos primeiro confirmar se os processos identificados na tabela constante na presente resolução se referem de fato as respectivas NFLDs caso positivo confirmar o status do processo 17460 000131 barra 20757 verificando dentre outras as seguintes informações ou interposição de impugnação de recurso voluntário ou decisão de primeiro ou de segunda instância caso positivo anexar essas decisões aos presentes autos confirmar a origem dos valores apurados pela fiscalização para aplicação da multa no presente caso é a planilha que ele está na página 58 a 60 correlacionando com as NFLDs barra processo público de obrigação principal elaborando para tanto planilha conforme abaixo indicado o que acontece se você vai nessa planilha de folhas 58 a 60 que é o levantamento objeto desse processo que a gente está analisando agora aqui aí tem lá todas as competências e respectivos valores da base de cálculo para aplicação dessa multa que é objeto desse processo nas duas primeiras competências eu até trago aí nesse modelo que eu sinalizei para fiscalização tem lá agosto de 99 e setembro de 99 aí a base de cálculo é esse valor fixado aí 56,14 para agosto e setembro 690,91 eu consegui identificar de onde é que vem porque é um valor só referente a uma NFLD que por coincidência é desse processo principal que a gente acabou de julgar então eu consegui fazer essa vingulação nessas duas primeiras competências só que mais para frente a gente tem outras competências com valores globais que eu não sei se refere a uma NFLD a duas, três, quatro, cinco qual é a composição porque veja os processos principais dos cinco que eu identifiquei um, dois, três, quatro, cinco, seis dos seis que eu identifiquei cinco foram julgados desses cinco foram julgados foi reconhecida a decadência e um deles foi excluído no levantamento o valor referente à alimentação in natura só que eu não tenho como saber desses valores que estão lançados no levantamento objeto desse processo que a gente está analisando aqui o que se refere a cada um desses processos para poder se for o caso excluir aqui da autuação uma vez que a base de cálculo deixou de existir no processo principal então eu fiz esse modelo aí para que a fiscalização identifique aqui por exemplo em janeiro de 2000 a base de cálculo da multa aplicada foi sei lá mil reais esses mil reais corresponde ao que dessas respectivas NFLDs ele faz essa vinculação eu identifico como é que foi o julgamento do processo principal e aí se for o caso ou não a gente decide a exclusão da base de cálculo aqui da multa aplicada nesse processo essa é a ideia dessa planilha aí eu peço também para a fiscalização disponibilizar a planilha também em arquivo não paginável consolidar o resultado em diligência da ciência ao contribuinte para o querente se manifestar e depois retornar para o julgamento é como eu voto presidente ok Gregório ok colegas o conselheiro relator está propondo a conversão de julgamento em diligência em relação em 78 da pauta alguém gostaria de comentar o voto do relator a proposta de conversão de diligência ou processo não Márcio como que você vota ela toma Luiz ela toma Renata acompanha Rafael acompanha o proposto Francisco acompanha Ana acompanha eu também acompanho então para o item para o item 78 da pauta ficará ficará o seguinte resultado item 78 da pauta resolvem os membros do colegiado por unanimidade de voto essa é uma diligência que a gente vai cientificar o contribuinte né eu pedi para cientificar é muita informação né tem que cientificar sim então eu já vou consignar isso na no dispositivo da decisão naquele texto padrão que a gente tem utilizado item 78 da pauta da contribuinte PEV comercial limitada resolvem os membros do colegiado por unanimidade de votos converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Recife Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução consolidando o resultado da diligência de forma conclusiva e informação que deverá ser cientificada a contribuinte para que a seu critério apresente manifestação em 30 dias tá então esse foi o item 78 da pauta 79 de julgou antes deste agora nós vamos fazer mais dois itens também de relatoria do Gregório que são os itens 80 e 81 ambos da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim e outro não sei deve ter solidários não sei são dois itens 80 e 81 você vai começar por qual Gregório ou vai seguir a ordem pode ser o 80 seguir a ordem mesmo seguir a ordem né colegas item 80 da pauta Prefeitura Municipal de Mogi Mirim e outro pode começar Gregório o resultado do 80 também é o mesmo para o 81 eu vou explicar eu vou direto ao voto aqui eu estou propondo uma resolução porque conforme exposto no relatório SUPA traz o presente caso de lançamento fiscal referente a contribuições sociais devidas à seguridade correspondente a parte da empresa alíquota racha destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência em capacidade elaborativa decorrente do exercício como metade do trabalho além de contribuições a cargo de segurados empregados não descontadas conforme o relatório fiscal a apuração deu-se com base no Instituto da Responsabilidade Solidária pelas contribuições previdenciárias da empresa Viltur Transporte e Turismo contratada pela Prefeitura Municipal de Mogi Mirim para executar o serviço de transporte de alunos da zona rural das escolas da rede oficial de ensino informa a autoridade lançadora que a Prefeitura Municipal de Mogi Mirim na qualidade de responsável solidário deixou de apresentar as folhas de pagamento e guias de recolhimento com vinculação inequívoco a referência aos serviços contratados da empresa Viltur incorrendo assim nas situações que determinam a utilização do procedimento de aferição indireta para lançar débito arbitrado quais sejam não apresentação de documentos relacionados a contribuições previdenciárias a autoridade administrativa fiscal destacou ainda que de acordo com o acordo número 535 proferido pela quarta câmara de julgamento do conselho de recursos da previdência social o lançamento anterior dbk de 35742 1065 dígito 7 foi julgado novo podendo contudo a fiscalização proceder a novo lançamento observando a correta fundamentação legal sendo portando esta notificação substitutiva então esse lançamento aqui é um lançamento substitutivo a contribuinte debedora principal a empresa Wiltur apresenta recurso voluntário contra a decisão de primeira instância resgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos em síntese alega decadência alega improcedência do lançamento vez que apresentou todas as cópias das folhas de pagamento respectivas de guias de recolhimento previdenciário e alega nulidade de lançamento por falta de intimação para apresentação de documentos o que configura acesseamento de defesa pois bem sobre a alegação de decadência a DRJ neste ponto julgou improcedente as impugnações apresentadas pelo sujeito passivos destacando que o prazo decadencial para o lançamento das contribuições previdenciárias é de 10 anos contado da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal a constituição do crédito anteriormente efetuado e aí transcreve o artigo inciso 2 do artigo 45 da lei 8.212 a esse respeito dois aspectos devem ser considerados aí que eu trago a súmula vinculante número 8 que já é sobre o entendimento de 10 anos trago aqui a redação do artigo 173 inciso 1 inciso 2 trago também aqui o artigo 150 4.CTN digo no caso em análise conforme a autoridade administrativa fiscal entendeu ser aplicável a regra da contagem do prazo decadencial a partir da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado para tanto informo do posto fiscal que de acordo com o acordo número 535 de 2006 proferido pela quarta cana de julgamento do conselho de recursos da previdência social o lançamento anterior DBK de final 665 de 2007 foi julgado nulo podendo contudo a fiscalização proceder a novo lançamento observando a correta fundamentação legal contudo não trouxe aos atos a fiscalização não trouxe aos atos a cópia do referido acórdão dessa forma não é possível confirmar dentre outras as seguintes informações aí aqui são alguns questionamentos que eu faço a anulação do lançamento anterior referente a DBK de final 665 de 2007 foi por vício formal ou material consta essa informação de forma expressa no referido acórdão ou se faz necessário interpretar aquele decisão para se concluir que a anulação foi por vício formal ou material contra qual sujeito passivo foi feito o lançamento referente ao DBK de 665 dígito 7 qual foi a data de ciência do sujeito passivo acerca do acórdão 535 faltou um 5 aqui de 2006 são algumas perguntas para as quais uma resposta outro ponto que chama atenção diz respeito ao arbitramento da base de cálculo no presente caso de acordo com a autoridade administrativa fiscal tem-se que a prefeitura municipal de Mogi Mirim na qualidade de responsável solidário deixou de apresentar as folhas de pagamento e guias de recolhimento com vinculação inequívoca referente aos serviços contratados da empresa Wiltur incorrendo assim nas situações que determinam a utilização do procedimento de aferição indireta para alançar débito ou arbitrado quais sejam não apresentação de documentos relacionados da contribuição previdenciária veja a fiscalização foi toda na prefeitura a prefeitura contratou serviços dessa empresa a fiscalização foi toda na prefeitura ela foi intimada para apresentar os documentos de pagamento respectiva por ação guia de recolhimento da contribuição previdenciária a prefeitura não apresentou aí lavrou-se aqui a notificação a NFLD contra a prefeitura como responsável e também contra a empresa a contribuinte devedora principal por seu turno sustenta desde a impugnação apresentada que apresentou ainda nos autos daquele processo cujo lançamento foi anulado todas as cópias das folhas de pagamento e respectivas guias de recolhimento previdenciário relativos a todo o período fiscalizado nesse contexto defende que olha o que a contribuinte defende mesmo considerando que a empresa recorrente não tenha sido regularmente notificada pela fiscalização naquela oportunidade tal logo receber a cópia da NFLD apresentou sua impugnação contra a estação e juntou todos os documentos carregados às folhas 90172 comprovando a regularidade dos recolhimentos efetuados no período fiscalizado embora não tenha a municipalidade apresentado tal documentação quanto de sua fiscalização ao serem os mesmos apresentados pela empresa hora recorrente restou provado que ela efetou todos os recolhimentos de forma que não restam débitos fiscais relativos àquele período que prestou serviços como terceirizada analisando os presentes altos notoriamente os documentos de páginas 127 a 192 do processo verifica-se que a contribuinte em questão apresentou de fato cópias das folhas de pagamento e respectivas guias de recolhimento previdenciário relativos a todo o período tais documentos entretanto a princípio e em tese não foram objeto de análise pela autoridade administrativa fiscal tanto que houve arbitramento da base de cálculo por parte da fiscalização justamente pela não apresentação de documentos relacionados às contribuições previdenciárias neste contexto à luz do princípio da verdade material paradigma do processo administrativo fiscal entendo ser imprescindível no caso vertente a conversão do presente julgamento em diligência para que a unidade de origem adote os seguintes procedimentos anexar os presentes autos copa integral do acordo 535 de 2006 da quarta câmara do conselho da previdência social informar contra quem foi feito o lançamento aquele que foi julgado nulo informar qual foi a data de ciência daquela decisão que anulou aquele DBK anexando os presentes autos a copa do respectivo comprovante analisar os documentos apresentados pela recorrente notoriamente as copas das folhas de pagamento respectivas e guias de revolhimento previdenciário aí eu sinalizo as páginas 127 a 192 verificando se os mesmos tem o condom de elidir no todo ou em parte o presente lançamento fiscal elaborar se for o caso novo demonstrativo fiscal destacando os valores excluídos e ou mantidos na autuação consolidar o resultado da indirigência intimar o contribuinte para a quarenta se manifestar no prazo de 30 dias e depois retornar para esse conselho para prosseguimento do julgamento do recurso voluntário é com o meu voto presidente ok Gregório colegas em relação ao item 80 da pauta o conselheiro relator está votando está propondo a conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem da receita federal preste essas informações são muitas né muitas informações é alguém gostaria de comentar a proposta de resolução do julgamento a proposta de conversão do julgamento de diligência ou o processo não Márcio como você vota Oi Francisco quer falar pode falar só se o Gregório já teve esse detalhe e eu só vou se localizar e o Francisco eu queria pedir um favor a você ao longo do dia se você conseguir aumentar o volume do seu ontem o dia inteiro estava bem baixinho assim eu tinha que prestar muita atenção é o microfone está baixo francês é está bem baixinho eu vou tentar resolver o intervalo está certo tem aqui a a negativa da decadência foi em função dos 10 anos né aquela legislação anterior de gente aí tem eu vou ler um parágrafo aqui só para ver se você percebeu isso aqui para tanto informa o preposto fiscal de acordo com o acordo 535-26 proferido pela quarta câmara de julgamento do conselho de administrativos de recursos cada previdência estatal o lançamento anterior foi julgado nudo podendo contudo a fiscalização procedia novo lançamento observada a fundamentação legal fundamentação legal então portanto essa justificativa essa notificação esse que foi material decaiu é por isso que eu quero que venha a cópia dessa decisão que foi proferido lá a fiscalização diz que esse é o lançamento substituto porque o primeiro lançamento foi julgado nulo e segundo ela afirma ela teria autorização para fazer o novo lançamento aí a gente infere que seria um caso então de nulidade formal mas não tem não sei se isso foi estar expresso naquela decisão ou se isso foi uma interpretação que foi feita a gente já pegou vários casos o Luiz já pegou vários casos de processos decorrentes de julgamento do conselho da previdência e que tem essas questões de nulidade às vezes ele fala de forma expressa que é uma nulidade às vezes ele não fala aí você faz uma leitura do arrasoado do voto do conselho da previdência que está caminhando no sentido mas chega no dispositivo ele fala uma outra coisa enfim está uma coisa cinzenta nebulosa aí o porquê da dirigência exatamente essa dirigência que você está pedindo extremamente por dentro nesse evento aqui você resgatou bem Gregório há cerca de 20 processos nesses 20 todos os 20 baixamos de inteligência para trazer luz que não tinha a decisão do CRPS essa inteligência foi elucidativa foi aí que a gente construiu o entendimento o Gregório resgatou bem esses eventos aí não só estou levantando porque se confirmar dessa informação seria visto material aí a gente vai analisar lá na frente isso analisar na frente isso aí você está fazendo um 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 você está adiantando aí um spoiler usando a linguagem moderna não não eu não estou adiantando eu estou lendo é não é não porque eu sei assim falou isso material essa discussão vai ser bastante interessante quando vierem os as decisões porque há colegas que entendem que porque é como o Gregório falou tem alguns alguns julgados traz assim aparentemente uma contradição entre o o fundamento da decisão e o dispositivo no final o Gregório colocou isso aí também aí que dá o entendimento que vai ser um determinado vício no sentido e quando chega no dispositivo ele caracteriza um vício diferente por exemplo assim dá a entender que é um vício material e quando chega ele caracteriza como vício formal inclusive eu acho que a Ana já participou de reuniões de alguma reunião com esse vício no Gilgadês ela até se pronunciou isso aí e que ficou assim com a solidariedade que aqui no CAF a gente não podia mudar o entendimento do dispositivo porque nós somos hierarquicamente nós temos o mesmo nível horizontal do CNPS nós não somos uma câmara recursal do CRPS as sensações ordinárias principalmente mas é uma discussão boa vai vir muitas discussões eu estou só resgatando fatos que já ocorreram aqui no colegiado o Gregório participou baixando essas discussões e que recentemente também já houve essa compulsão que já enfrentou também mas é uma discussão vai ser uma discussão boa mas essa providência do Gregório é fundamental então como é que estava a votação o Luiz não começou ainda a votação não começou então tá vamos lá eu estou lendo a portaria enquanto vocês conversavam eu estou lendo a portaria 690 de 690 de 2021 que trata da sessão virtual quero ver a questão da sustentação oral quando dá problema no vídeo que providência que tem que ser tomada mas vamos lá vamos vamos voltar ao nosso ao nosso item 80 então colegas o conselheiro relator está propondo a conversão de julgamento em diligência para que a Receita Federal preste as informações solicitadas que são várias informações Márcio como você vota? eu acompanho a proposta de diligência Luiz é é é é é Renata eu também acompanho Rafael acompanho Francisco acompanho Ana acompanho eu também acompanho a proposta então para o item 80 da pauta teremos o mesmo resultado daquele item 78 né de outro contribuinte para o item 80 da pauta ficará assim o resultado item 80 da Prefeitura Municipal de Mujimirim e outro resolvem os membros do colegiado por unanimidade de votos converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução consolidando o resultado da diligência de forma conclusiva em informação fiscal que deverá ser cientificada a contribuinte ao contribuinte né município né ao contribuinte para que esse é o critério apresente manifestação em 30 dias esse foi o item 80 da pauta vamos fazer agora o item 81 da pauta do mesmo contribuinte Prefeitura Municipal de Mujimirim e outro pode começar Gregório esse item 81 presidente a situação é exatamente a mesma não tem diferença a única diferença é que muda o prestador de serviço no item 80 a empresa que prestava serviço para a Prefeitura era o Iotur e aqui do item 81 é Nacler mas a situação também é a mesma aqui também é um lançamento substitutivo em decorrência da anulação de um outro debcagem mas não há a cópia dessa decisão aqui e aí a solução é a mesma proposta de dirigência pelas mesmas fundamentos Perfeito Gregório colegas para o item 81 da pauta a situação é a mesma só muda o prestador e o conselheiro relator também está propondo a conversão do julgamento de dirigência Márcio como você vota? acho que o Márcio deu uma saidinha esperar o Márcio e o Goton eu estava aqui sim é porque eu só estava olhando aqui um negócio do forro aqui de casa tá certo como que você vota? se acompanha o relator a mesma proposta sim Perfeito Luiz relator Renata acompanho Rafael acompanho Francisco acompanho Ana acompanho eu também eu também acompanho então para o item 81 da pauta do contribuinte município prefeitura municipal de Mogi Mirim e outro ficará assim o resultado resolve os membros do colegiado por unanimidade de votos converter o julgamento em diligência para que unidade de origem de secretaria especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução consolidando o resultado da diligência de forma conclusiva a informação fiscal que deverá ser certificada ao contribuinte para que a seu critério apresente manifestação em 30 dias então esse foi o item 81 o próximo item da pauta agora seria o item em relação ao pedido de sustentação oral eu vou perguntar para o nosso assessor Marco Antônio se a patrona já está disponível ali com o computador para sustentação oral Marco Antônio a patrona está disponível na sala está esperando na sala de espera ela já conseguiu a conexão não presidente não ainda mas ela está na sala ou não está não não está mais na sala não ela não conseguiu retornar também então está certo por enquanto vamos aguardar então vamos pular por enquanto o item 82 da pauta o próximo item da pauta então os itens 83 e 84 foram julgados já eram dois itens em relação aos quais havia sustentação oral já foram julgados no início da sessão julgamento vamos julgar agora o item 85 da pauta de relatoria da conselheira Ana o item 85 é da contribuinte Fundação de Ação Social faz Fundação de Ação Social faz item 85 de relatoria da conselheira Ana Ana pode iniciar a leitura bom trata-se de um processo de restituição de contribuições que foram retidos em decorrente do disposto no artigo 31 da lei 8.212 que é os 11% que são retidos na nota fiscal em relação à prestação dos serviços o artigo 210 da instrução normativa número 3 da Secretaria da Receita Previdenciária que era vigente a data dos fatos geradores apontava que o pedido de restituição em regra era feito pela empresa contratada poderia no entanto ser apresentado pela contratante desde que houvesse autorização expressa para o hábito nos termos do disposto nos incisos 1 e 2 do parágrafo único desse dispositivo o pedido de instituição do contribuinte foi indeferido e a DRJ manteve o indeferimento sob o fundamento de que a autorização juntada pela recorrente autorga poderes para ela agir na defesa da prestadora de serviço e não para preitear em nome próprio a restituição ao qual que a autorização que a procuração está anexada às folhas 4 cumpre a meu ver com os requisitos estabelecidos pelo artigo 210 da instrução normativa citada e autoriza a empresa recorrente a receber a restituição podendo assinar requerimento da quitação e praticar todos os atos necessários para a devida restituição não existe nesse dispositivo qualquer comando que condicione o pedido a autorização para pleitear em nome próprio assim eu entendo que o recurso voluntário deve ser provido para que seja reformada a decisão recorrida devendo os autos retornarem à unidade de origem para análise da materialidade do crédito pleiteado é como eu voto ela só superou uma questão prejudicial então né que é da autorização Ana eu vou pedir vista de mesa desse processo tá quero dar uma olhadinha nele vamos ver se a gente consegue julgar nessa reunião ainda amanhã colegas eu vou pedir vista de mesa se alguém quiser dar uma olhada também no processo a gente dá uma olhada o item é 85 85 lista de mesa ok é item 85 da pauta tá saindo com vista de mesa vamos passar agora para o item 86 da pauta da contribuinte Bresolin Bresolin acho que é Bresolin indústria e comércio de madeiras limitada Bresolin indústria e comércio de madeiras limitada item 86 também de relatoria da conselha Ana Ana pode iniciar bom aqui também é um pedido de restituição de recolhimento de contribuição indevida e o contribuinte ele fez esse pedido em agosto de 2004 requerendo a restituição de valores que ele recolheu indevidamente em 11 de 2001 a 5 de 2004 o pedido de restituição dele foi parcialmente deferido sobre o fundamento de que a empresa ao compensar valores recolhidos coincidências sobre prolabora e pagamentos autônomos créditos originários no período de 91 a 95 não atendeu o prazo prescricional de 5 anos expressamente determinado em alguns dispositivos legais que eu estou citando aqui que foram citados pelo indeferimento a DRJ manteve o indeferimento relativo a essas contribuições que foram recolhidas em 91 a 95 e compensada nas competências de março de 2001 a junho de 2005 sobre o fundamento de que foi realizada após 1º de dezembro de 2001 e conforme disposição do artigo 228 da instrução normativa número 100 do INSS após ter ocorrido o prazo de 5 anos o recorrente por sua vez alega que essas contribuições que ele compensou obedeciam o prazo legal de 10 anos para serem compensados o Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso extraordinário 566621 firmou o entendimento de que nos casos de repetição ou compensação ajuizados a partir de 9 de junho de 2005 o prazo para repetição da indébita é de 5 anos do pagamento indevido por outro lado aplica-se o prazo de 10 anos a contato fato gerador para os pedidos anteriores a 9 de junho de 2005 no âmbito do CARF essa matéria também foi pacificada nos termos da súmula CARF número 91 verifica-se portanto que não resta configurada a decadência das compensações realizadas dentro do prazo de 10 anos referente as contribuições recolhidas indevidamente no período de setembro de 91 a junho de 95 e compensadas nas competências de março de 2001 a junho de 2005 nesse sentido eu voto por dar provimento ao recurso para que seja reformada a decisão recorrida devendo os autos retornarem a unidade de origem para análise da materialidade do crédito nesse caso porque ainda não havia decisão que tinha dado que tinha estendido para 5 anos diminuído para 5 anos o prazo isso ele fez o pedido quando? o da restituição em 2004 ele fez um pedido de restituição e dentro do que ele pedia para restituir haviam contribuições que tinham sido compensadas então o que ele recolheu de 91 a 95 ele compensou entre 2001 e 2005 e aí em 2007 ele veio e fez o pedido de restituição que foi parcialmente deferido porque essa compensação que ele fez lá atrás teria sido após o prazo de 5 anos o motivo determinante é que da parcela que não foi acartada a restituição é é o prazo é só o prazo né Ana só o prazo o prazo ele está na página 2.910 e os recursos extraordinários que são a base da súmula vinculante 8 são de 2008 né os três são de 2008 os procedentes da súmula vinculante número 8 é podemos votar colegas é Márcio como você vota eu estou só fazendo uns cálculos aqui mentais aqui rapidinho que esse de fato precisa fazer cálculo né esse de fato precisa fazer cálculo presidente eu gostaria de uma vista de mesa desse processo também eu gostaria de fazer cálculo perfeito aí seria necessário de fato botar numa porque eu acho que o raciocínio da Ana está certo porque se a súmula vinculante que diz que o prazo desse enal é prazo quinquenal é de 2008 o pedido é de 2004 naturalmente que teria que analisar portanto até quando ele teria que ver todas as datinhas teria que bater todas as datas e é muita data então mas eu estou eu estou eu estou decidindo não pela data eu estou decidindo que o prazo é decenal ao contrário da decisão recorrida que diz que é quinquenal e mando os autos retornarem pra fazer a análise da materialidade do crédito a conta não é com a gente a só aplicação do direito a conta que você está querendo fazer Márcio é do crédito não, eu quero analisar todas as datas mesmo, presidente quero dar uma olhada referida nas datas inclusive inclusive eu estou até pensando aqui naquela história no caso da compensação porque se ele já se a compensação já está executada por exemplo você está em aberto você está esperando uma decisão a gente aplicaria em retrocesso a súmula vinculante número 8 como a gente também aplica na constituição do crédito tributário me parece razoável são coisas que eu preciso pensar ainda preciso olhar o processo tranquilo então colegas item 86 da pauta vista de mesa vista de mesa item 86 eu também vou dar uma olhadinha no caso item 87 da pauta também de relatoria da conselheira Ana vamos fazer esse aqui antes do intervalo acho que dá né Ana a gente faz o intervalo imobiliária tertuliano rego limitada imobiliária tertuliano rego limitada item 87 de relatoria da conselheira Ana Ana pode iniciar a leitura esse processo ele é retorno de diligência que trata-se de um auto de infração de obrigação acessória porque o contribuinte deixou de efetuar o lançamento de todos os lançamentos referentes aos pagamentos efetuados das pessoas físicas que lhe prestaram o serviço que é o CFL 38 no recurso voluntário o contribuinte sustentou a relevação da penalidade porque ele cumpriu todos os requisitos necessários para tal os autos vieram em julgamento e em julho e a gente decidiu pela conversão em diligência para que a unidade para que a autoridade preparadora analisasse os documentos anexados pela recorrente junto com a sua impugnação e verificasse se todos os erros foram corrigidos de modo que em cumprimento a norma vigente a época do cometimento da infração fosse possível avaliar se a penalidade aplicada deve ou não ser relevada na resposta a unidade preparadora informou que da análise dos documentos anexados pela recorrente junto com a impugnação verifica-se que foram lançados todos os valores pagos às pessoas físicas que prestaram serviço à empresa no período de abril de 2003 a maio de 2007 bom nesse sentido eu trago no meu voto os requisitos que o artigo 291 do regulamento da previdência social exige para que seja relevada a penalidade que é a correção da falta dentro do prazo da impugnação que foi isso que ela fez a primariedade ou não residência pedido de relevação e não haver as circunstâncias agravantes como a unidade de origem trouxe a resposta de que foram de fato lançados todos os valores eu entendo pela possibilidade da relevação da penalidade e com isso eu estou dando provimento ao recurso voluntário Ana no caso aqui teve correção integral da falta né a unidade de origem diz que sim correção integral da falta é o mais importante né correção integral é colegas a conselheira relatora está dando provimento ao recurso voluntário em relação ao item 87 da pauta trata-se de multa do CFL 38 e segundo a unidade de origem em resposta à diligência a contribuinte teria corrigido das faltas dentro do prazo de inclinação é vamos alguém quer comentar o processo ou vota a relatora é Márcio como você vota acompanha a relatora é Gregório acompanho Luiz relator Renata acompanho Rafael acompanho a relatora Francisco acompanho a relatora ah tua voz está alta agora Francisco ficou bem legal show talvez tenha saído até o que mais Francisco você tem uma voz bonita impostada tem que tem que caprichar ele no microfone legal é eu também acompanho a relatora então colegas para o item e daí nós fazemos um intervalo agora tá tá no horário né é para o item 87 da pauta da contribuinte imobiliária tertuliano rego limitada ficará assim o resultado item 87 acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário é isso né Ana dar provimento é vamos ver o horário pessoal tá no horário os meus relógios aqui tá no horário tem o último do Luiz também aí acaba em tese a pauta da manhã você vai ficar restando portanto a 82 a a a a a beleza vamos fazer o intervalo agora vamos retornar então às 11 e 15 pode ser às 11 e 15 a gente retorna e daí fazemos esse do Luiz e aí se a patrona tiver até até o final da sessão da manhã se ela aparecer a gente faz o item 82 a gente vai terminar a sessão da manhã às 13 horas então tá colegas às 11 e 15 a gente retorna então tá bom e